Sejam bem-vindos ao canal IC Guedes. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, geógrafo e pedagogo, e este é o terceiro vídeo da série Geografia da África, uma parceria entre o canal Nossa História e o canal do professor Ivan Cláudio Guedes. Neste vídeo, vamos tratar da regionalização do continente africano. Não se esqueça de deixar os seus comentários, se inscrever no canal e visitar o canal Nossa História. Bem, e o que é regionalizar? Regionalizar o espaço significa dividi-los em diferentes regiões. Para criar essas regiões, precisamos ter alguns critérios. Esses critérios podem ser naturais, econômicos, geográficos e por aí vai. O importante é que você tenha um bom critério para poder regionalizar, ou seja, criar diferentes regiões de acordo com o critério que você quer. A regionalização de um espaço é importante para que possamos estudá-lo melhor, agrupando alguns critérios e também é muito utilizado pelos governos para administrar o seu território. Você pode regionalizar qualquer espaço, desde um terreno pequeno até um continente. Muito provavelmente, vamos abordar esse assunto em outros vídeos, mas agora vamos falar da regionalização do continente africano. Neste vídeo, vamos demonstrar duas formas de regionalização do continente africano. O primeiro critério será com base em características étnicas, culturais e socioeconômicas. Essa forma de regionalizar o continente o divide em duas grandes regiões, a África Islâmica e a África Subsaariana. Antigamente, essas regiões foram pejorativamente chamadas de África Branca e África Negra. Atualmente, no entanto, esses termos encontram-se em desuso e foram substituídos respectivamente por África do Norte e África Subsaariana. A África Islâmica fica localizada na parte setentrional do continente. É formada por países que predominam a religião islâmica e de língua árabe. Assim como nós abordamos no segundo vídeo desta série, o contato dos habitantes de grande parte dessa região com os povos da Europa e do Oriente Médio vem de longa data. Já a África Subsaariana corresponde a todo o restante do continente, localizando-se ao sul do Saara. Essa região compreende algo próximo a 81% da população africana. Nessa parte do território, há vários grupos étnicos, como você já deve ter visto no vídeo passado. Nesta região, a maioria das religiões são animistas, ou seja, são aquelas religiões que não separam o espiritual do material, por isso consideram os elementos naturais como possuidores de espíritos. Claro que com a colonização pós-século XVI, as migrações e as trocas culturais, o islamismo vem crescendo nessas áreas, assim como as influências do catolicismo, que também é bem forte. No entanto, precisa-se considerar que essa divisão observa apenas um critério, que é o grau de influência árabe sobre o continente. O problema é que a maior parte da África, localizada ao sul do Saara, passa a ser vista como se fosse homogênea, o que não é verdade, uma vez que há vários povos como os dalmeanos, os yorubás, os wassais e tantos outros grupos étnicos como nós mostramos no segundo vídeo desta série. Já a segunda forma de regionalização da África, vamos apresentar os critérios geográficos. Essa divisão tem como base a estrutura político-administrativa e a localização dos países. Sendo assim, nós temos cinco divisões. Alguns autores apontam seis regiões, mas na literatura o que encontramos são cinco divisões, com algumas discrepâncias. Vamos apresentá-las. O norte da África, a África do Norte, ou a África Setentrional, ou como era chamada antigamente a África Branca, por oposição à África Negra, compreende os países localizados ao norte do continente africano junto ao Mediterrâneo, nomeadamente Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia e Egito. No entanto, o Departamento de Estatísticas da ONU inclui nessa sub-região o Saara Ocidental e o Sudão. Também podemos incluir aqui Mauritânia. Os países da Argélia, Marrocos, Tunísia e Líbia são muitas vezes coletivamente referidos como Magrebe, que é uma palavra árabe para pôr do sol. O Egito encontra-se ao nordeste e abrange parte da Ásia Ocidental, enquanto que o Sudão está situado na borda do Sahel, ao sul do Egito. Essa área se localiza entre o deserto do Saara, o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, onde predominam os povos islâmicos. Temos nessa região boas reservas de petróleo, gás e fosfato. A África Ocidental, ou Oeste da África, foi definido como Benin, Burkina Faso, a Ilha de Cabo Verde, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné, Costa do Marfim, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, São Tomé e Príncipe, Togo. Ela é marcada pela presença do deserto do Saara, ao leste, e pelo Oceano Atlântico, ao oeste. A atividade econômica em destaque é a extração de petróleo, principalmente no Golfo da Guiné. Aqui também temos vários conflitos e uma grande instabilidade política, que vamos tratar em outros vídeos. A África Central é a sub-região que fica no centro do continente. Para o Departamento de Estatísticas da ONU, compreende os seguintes países. Chad, República do Congo, Camarões, Gabão, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Burundi, e Ruanda. Com relação a São Tomé e Príncipe, observe que ele aparece tanto na África Central quanto na África Ocidental. Depende do critério. No entanto, este agrupamento não tem significado geográfico preciso, nem político e nem histórico. Do ponto de vista geométrico, poderiam considerar como países centrais da África, o Chad, República Centro-Africana, e a República Democrática do Congo. Do ponto de vista geográfico, poderiam considerar-se o conjunto dos países encravados, ou seja, que não tem costa marítmica. Nessa definição, os congos não estariam incluídos, mas estariam nesse grupo o Mali, o Níger, o Burkina Faso, que são normalmente incluídos na África Ocidental, a Etiópia, o Uganda, o Ruanda e o Burundi, que são geralmente agrupados na África Oriental, o Malawi, Zâmbia, Zimbábue e Botsuana, Lesotho e Suazilândia, esses dois últimos encravados dentro da África do Sul, que são geralmente considerados países da África Austral. A África Oriental é a parte da África banhada pelo Oceano Índico e inclui não só os países costeiros e insulares, como Comores, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Seychelles, Moçambique, Somália e Tanzânia, mas também alguns do interior, como Burundi, Ruanda e Uganda, além de Zimbábue, Zâmbia e Malawi, que são herdeiros independentes da antiga federação da Rodésia e Niasalândia. Por vezes, o Sudão, o Sudão do Sul e o Egito são também considerados parte da África Oriental. Além disso, Madagascar e países da África Austral também são considerados parte da África Oriental. Estes países estão associados em várias organizações, mas sobre as organizações econômicas, nós teremos um vídeo só para tratar deste assunto. Novamente, temos também uma grande instabilidade política. O litoral da região tem sido atacado por piratas somalis. A África Meridional ou Austral, ou mais especificamente o sul da África, inclui países como Angola, Botsuana, Lesotho, Malawi, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Suazilândia, Zâmbia e Zimbábue. Países que apresentam grandes diferenças socioeconômicas. Observe atentamente estes dois mapas. Eles apresentam algumas diferenças em relação à regionalização do continente africano. Tudo vai depender do autor destes mapas e quais foram seus critérios ao agrupar um determinado país em uma ou outra região. De qualquer forma, eles apresentam a grosso modo as cinco regiões descritas. E você, já viu outros critérios de regionalização do continente africano? Se tiver alguma outra informação adicional, escreva aí Vamos estudar e aprender mais sobre o continente africano. Ah, e eu já ia esquecendo. diferente do que eu disse no primeiro vídeo desta série, o continente africano não é o maior continente do planeta, e sim o terceiro, ficando atrás da Ásia e da América. Foi mal, galera. Na hora de ler, eu li o roteiro errado e eu sei, vou ler com mais atenção. Foi mal. Gostou do vídeo? Não se esqueça de clicar em gostei e de compartilhar com seus amigos. Também não se esqueça de conhecer o canal Nossa História. Forte abraço e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo.